Fala galera, aqui quem? Fala vagabros humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje falando aqui para vocês muitas novidades Começando aqui falando da beta do inicializador da Epic Games Nessa semana, Epic Games lançou a versão beta aí do launcher, beleza? Pra quem não sabe, lá quando você inicia o Fortnite, você clica primeiro no inicializador da Epic Games, certo? E quando você clica lá, vai ter uma opção em verde escrito para você atualizar para a beta Você pode clicar ali, vai ser uma coisa bem rápida, vai mudar quase instantaneamente para a versão beta Que é uma versão de testes aí que eles estão meio que desenvolvendo Onde mostra ali as notícias do jogo, tipo as notas das atualizações Outras coisas também que a Epic Games acha legal mencionar ali no inicializador Lembrando que é só uma fase de testes Caso você não goste, ali no canto esquerdo tem uma opção de configurações também E você pode clicar no botão azul Disable Beta que você volta aí para a versão original, tá? Eles publicaram o seguinte lá no site da Epic Games Beta do inicializador da Epic Games E aí pessoal, recentemente lançamos um beta do nosso novo inicializador da Epic Games E adoraremos ouvir o seu feedback Durante esse período de beta, continuaremos a aprimorar e ajustar os recursos continuamente Então volte sempre e nos diga o que achou nas nossas redes sociais Você pode habilitá-lo a qualquer momento acessando as configurações do inicializador E selecionando atualizar para beta Se você quiser voltar para o antigo inicializador Basta acessar as configurações e escolher desabilitar beta Estamos animados com essa nova mudança e ansiosos pelo seu feedback Então se você testar, não esqueça de mandar o feedback para eles Porque lembrando que isso é uma fase de teste É bem provável que eles vão ver a opinião da galera Se a maior parte da galera gostar dessa versão beta do novo inicializador A Epic Games vai adicionar isso definitivamente no futuro, quem sabe Eu atualizei o meu para a versão beta para dar aquela testada E para falar a verdade eu gostei Eu acho que vocês vão gostar também, tá ligado? Mostra algumas notícias ali para o pessoal que não fica entrando no site da Epic Games toda hora É uma coisa bem útil para o pessoal que, digamos que não tem muita paciência Para ficar buscando notícias em outros lugares Mas bom galera, outra parada bem interessante que vazou nessa semana Recentemente, foi descoberta a loja de itens do Fortnite Battle Royale Até o final desse mês de novembro Os itens em destaque na loja, para falar a verdade O Leaker FNBR Leaks acabou vazando os itens da loja No dia 23 e 24 de novembro, que foi ontem na verdade Lançou a skin do Tender Defender, que é a skin do frango E também o set do Wukong, o conjunto da skin do Wukong Esses foram os itens que lançaram ontem na loja E vão ficar até hoje, às 10 da noite, no horário de Brasília E hoje de noite, até amanhã, será lançado o conjunto do Rex Da skin do Rex E continuará com a skin do frango em destaque No dia 25 e 26 de novembro, a skin do Taro será lançada Que é uma skin muito maluca, que foi vazada há um tempinho E muita gente está esperando que ela chegue na loja logo E finalmente, pelo jeito, ela vai chegar no dia 25 e 26 de novembro Beleza? E também o conjunto completo da skin da Highlander Que é essa skin aí, beleza? E como o conjunto aí da skin do Wukong apareceu na loja Com 15% de desconto É provável que os outros conjuntos de itens também Tenham mais ou menos essa porcentagem de desconto aí na loja Entre 10 e 20%, mais ou menos isso aí O que é bastante até, porque se for em ver O conjunto do Wukong, no total, custa R$4.800 Com 15% passa para R$4.080 Um desconto de R$720 O que faz muita diferença para o pessoal que já iria comprar o conjunto Sem esse desconto aí No dia 26 até o dia 28 de novembro Na loja em destaque ficarão as skins Do dia dos namorados, a skin do anjo, da ursinha rosa E também as skins dos hippies E as categorias dos passes de batalha Já que estamos no final da temporada E agora na loja vão começar a aparecer As categorias do passe para você comprar No dia 28 e 29 de novembro A skin do Viking vai voltar para a loja Vai estar em destaque Também vai ter a skin do vampiro Essa skin muito maluca E ainda vai continuar as categorias do passe de batalha E o dia 29 e 30 de novembro Que é o último dia desse mês As skins de aranhas estarão na loja A versão masculina e também a versão feminina E também o conjunto daquelas skins de roqueiro Daquela banda lá que lançou há um tempinho já Então esses serão os itens que ficaram em destaque na loja Até o final desse mês de novembro Beleza? Então se você quer comprar alguma dessas skins Ou algum desses conjuntos Fique atento porque é quase certo Que o vazamento está correto Porque ontem Eu esperei que ontem fosse lançada a loja Para saber se realmente ia ser correto esse vazamento E pelo jeito está correto Porque ontem lançou o conjunto do Wukong E também a skin do frango E o vazamento como deu para ver aqui no dia 23 e 24 Falou exatamente isso aqui Beleza? Então fiquem ligados para as lojas dos próximos dias E se você também conhece alguém Que quer comprar alguma dessas skins Avise ele para dar aquela poupada Nos V-Bucks Até o dia que ela seja lançada na loja E galera Pouquíssimos dias atrás Lá no telão de Bobinas Traiçoeiras No telão de cinema Começou a aparecer o Ralph O personagem Ralph do filme animado Detona Ralph Para quem já viu deve reconhecer Ele aparece se eu não me engano a cada 15 minutos Lá naquele telão de bobinas Ele meio que assina para você E ninguém sabe exatamente por que Ele fica aparecendo lá O maior motivo deve ser a propaganda do filme Detona Ralph 2 Ou melhor dizendo Wi-Fi Ralph quebrando a internet Que lançou nessa semana lá nos Estados Unidos Então provavelmente seja apenas Uma propaganda do filme Que eles colocaram ali no mapa Do Fortnite Battle Royale E mano se realmente for somente isso Uma propaganda só do filme Eu acho que foi uma parada muito inteligente Epic Games ter colocado aquele telão Em bobinas Tá ligado? É possível que no futuro Outros filmes ou sei lá Outras propagandas Comecem a aparecer Lá no telão de Bobinas Traiçoeiras E eu achei isso uma jogada de marketing Super genial Da Epic Games Tá ligado? Colocar um telão Para anúncios dentro do mapa do jogo Que está sendo um dos mais jogados Atualmente É uma parada muito inteligente Mas pode ser que não seja apenas Uma forma de divulgação do filme Pode ser também que seja uma parceria Entre a produtora do filme E Epic Games Que no futuro Muito em breve Eles lançam algumas skins Relacionadas com o filme Detona Ralph Já que o filme é um filme animado Então combina Filme animado Com skins dentro do Fortnite Mas isso só o tempo dirá Se realmente É uma parceria Entre a produtora Entre a Disney E Epic Games Ou se realmente É só uma propaganda do filme Que eles colocaram dentro do mapa Mesmo assim Achei genial Aquele telão em bobinas Ser usado para propagandas De outros produtos Para Epic Games ganhar um lucro extra Foi uma parada bem inteligente Vamos falar a verdade E galera Recentemente tivemos também Alguns vazamentos Sobre o sistema de presentes Para quem acompanha o canal faz tempo Sabe que o sistema de presentes Foi vazado há muito tempo já E eles estão adicionando Novas coisas dentro dos arquivos A respeito do sistema de presentes O que é uma coisa muito boa Mostrando que ele será lançado Talvez o mais breve possível Tomara que já na próxima temporada E olhem só os vazamentos Que rolou a respeito dele Nessa última semana Que antes de enviar um presente Você precisa ter feito A verificação de dois fatores Na sua conta Vocês estão ligados Quando você consegue Aquela dança grátis Aqui eu já fiz um vídeo mostrando Que é um dos vídeos Mais visualizados no meu canal Você tem que fazer Essa autenticação de dois fatores Bem simples de fazer E a outra parada Que você precisa fazer Antes de enviar um presente Você tem que ter atingido O level 2 ou mais Na sua conta Do Fortnite E tem algumas paradas Que você não pode Dar de presente Para seus amigos Como por exemplo Passe de batalha V-Bucks Ofertas de dinheiro real Itens que não estão Na loja de itens No momento Itens que estão No seu inventário E também alguns itens Da loja Incluindo categorias Do passe de batalha Ou seja Basicamente Você vai dar apenas Itens da loja Que estão hoje Na loja Para seu amigo Tá ligado? Você compra direto Da loja Como presente Para seu amigo Vai funcionar mais ou menos assim Não tem como você Dar V-Bucks Não tem como você Dar passe de batalha também Apenas itens da loja Da loja do momento E também não itens Do seu inventário Muita gente pensa Que vai comprar uma skin Vai pegar do inventário Dar para o amigo E não vai ser que vai funcionar Somente itens da loja Você compra diretamente Como presente Mas é claro Que isso ainda não foi anunciado Mas tomara que a Epic Games Anuncie logo Quando que será lançado O sistema de presentes E uma notícia triste Para o pessoal Que joga no iPhone O pessoal que joga Em dispositivos iOS Não poderá dar presentes Olhem só Mas o presente Estará apenas disponível Para os Androids PC Playstation 4 Nintendo Switch E Xbox One Então se você joga Somente Fortnite No iPhone É uma notícia bem ruim Mas pode ser Que quando o sistema For lançado Eles façam algum ajuste Para o sistema iOS também Para os dispositivos iOS Deixando assim A comunidade inteira Já beneficiada Com esse sistema Que já está na hora De ser lançado Muitas coisas sobre ele Estão sendo vazadas Ultimamente Já como ele vai funcionar E tudo mais Eu espero ainda Que ele seja lançado Até o final Desse ano Pode ser Uma teoria Que muita gente aposta É que o sistema De presente Será lançado Junto com o Natal Na época do Natal Por causa do presente Natal Essa parada de combinar E tudo mais É possível Mas é óbvio Que isso é apenas Uma teoria Nada está confirmado Apenas Epic Games Poderá anunciar O sistema Assim que ele estará pronto Para ser colocado No Fortnite Battle Royale Mas enfim galera A última notícia de hoje É que o leaker FNBR Leaks Ele encontrou Dentro dos arquivos Do jogo Arquivos de sons De neve Sim mano Vocês estão ligados Que a próxima temporada É quase certo Que terá neve no mapa Já que é o final do ano É inverno Lá nos Estados Unidos É Natal também E tudo mais E dentro dos arquivos Foi encontrado Sons de neve Que é esse som aí E esses sons de neve Não são os mesmos Que ficam lá Naquela Vila Viking Lá em cima da montanha Naquela Era Viking No mapa Tem algumas partes de neve Mas esses sons Não são os mesmos Então o Lycra Se certificou Que não seria o mesmo som Para não dar um vazamento Incorreto E além disso Também foi encontrado Algumas texturas de neve Então né Foi encontrado Som de neve E texturas Então é quase certo aí Que na próxima temporada Muito em breve né Teremos aí Coisas de neve No mapa do jogo Pode ser que seja espalhado Pelo mapa inteiro Ou apenas algumas partes Do mapa né Estarão cobertas de neve Só o tempo Dirá essa resposta Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou mano Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando muito Comente aí embaixo O que você achou aí Dessas novidades Que podem chegar em breve no jogo Algumas novidades Que já chegaram né Comente aí Se você já testou O inicializador Da Epic Games Da versão beta Se você gostou Ou não E mande esse vídeo Para seu amigo também Para ele ficar sabendo Dos itens em destaque Na loja Que foram vazados Até o final Desse mês de novembro Aquele seu amigo Que tá louco Para comprar um desses itens Que foram vazados né Para lhe dar aquela poupada Nos V-Bucks Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui